Música Música Segura Muito obrigado Tata Forrazeira Foi um prazer em começar a jogar com vocês E o Alvorado agradece Todos de coração Música Música Muito obrigado a todos Siquem todos com Deus Muito obrigado pelo carinho Vocês são demais Valeu, um bom evento pra todo mundo Muito bom rapé de serra pra vocês Valeu Música